Já passamos tanta luta Nesta vida mulher Nossa história vem de baixo Hoje é o dia de nosso casamento Já tentaram lançar pedra Pra derrubar o cupido Mas Deus nos deu a força Mas Deus nos deu a fé Manar e cardinar Não vai lá ver na janela Manar e cardinar Não vai lá ver na janela Hoje tu estás linda Linda, linda, linda Hoje tu estás linda Teu sorriso conta a gente Te adoro mulher Mulher, oh 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 Minha noiva você É você que eu escolhi Te adoro mulher Mulher, oh 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 Minha noiva você É você que eu escolhi Agradeço meus padrinhos Pelo suporte Agradeço meus sogros Pelo suporte Olha o vestido Dela, dela Vem da Europa Olha o sapato Dela, dela Pierre Cardin Olha o vestido Dela, dela Vem da Europa Olha o fato Dela, dela Vem da Europa Hoje tu estás linda Hoje tu estás linda Linda, linda, linda Hoje tu estás linda Teu sorriso conta a gente Te adoro mulher Mulher, oh 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 Minha noiva você É você que eu escolhi Te adoro mulher Mulher, oh 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 Minha noiva você É você que eu escolhi Hoje tu estás linda Linda, linda, linda Hoje tu estás linda Teu sorriso conta a gente Te adoro mulher Mulher, oh oh Minha noiva você É você que eu escolhi Te adoro mulher Mulher, oh 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 Minha noiva você É você que eu escolhi Minha noiva você Te adoro mulher Mulher, oh 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 Minha noiva você Minha noiva é você que eu escolhi Te adoro, mulher Minha noiva é você Minha noiva é você que eu escolhi Te adoro, minha mulher Te adoro, minha mulher Te adoro, minha mulher